Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, você pode ser famoso, mas seu pai é masquioso e com ele ninguém vai Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do seu pai Puxa, meu patrão Segura que eu quero ver, Vernão Eu falei que ia ser diferente Ela chicota, chicota Quando eu voltei lá no sertão, eu fiz o bar de Januário com meu fólo prateado Só de baixo, 120, botão preto, bem juntinho, bumbum negro empareado Mas antes de fazer bonito, de passagem pro granito, foram logo me dizendo De Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bordocó, Januário é o maior E foi aí que me falou, meio zangado, velho, jacó Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, você pode ser famoso, mas seu pai é masquioso e com ele ninguém vai Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do seu pai Respeita os oito baixos do seu pai Isso é Rodrigo Silva, ouvindo, irmão Puxa, meu patrão Vai lá, balança, balança Se a guitarrinha do Júlio no Bahia é diferente Quando eu voltei lá no sertão, eu fiz o bar de Januário com meu fólo prateado Só de baixo, 120, botão preto, bem juntinho, bumbum negro empareado Mas antes de fazer bonito, de passar junto com granito, foram logo me dizendo De Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bordocó, Januário é o maior E foi aí que me falou, meio zangado, velho, jacó Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, você pode ser famoso, mas seu pai é masquioso e com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito baixos do seu pai Respeita os oito baixos do seu pai Segura que eu quero ver, velho, irmão E o forró da roça é mais ou menos assim Segura que eu quero ver, velho, irmão Ela chicota, chicota, chicota no forró Grava aí, Gilmar Rodrigo Bota a pressão, irmão Todo fandango tem pião Todo fandango tem guria Todo fandango rapaziada Atravessa a madrugada no compasso da alegria Todo fandango tem pião Todo fandango tem guria Todo fandango rapaziada Atravessa a madrugada no compasso da alegria Mas a coisa fica feia O gaieteiro, o peito via, passa o espaço no salão O gaieteiro mostra o jeito, bota o táxi Pica o peito, tapeando o chapelão Mas a coisa fica feia O gaieteiro, o peito via, passa o espaço no salão O gaieteiro, o morto, o jeito, bota o táxi Pica o peito, tapeando o chapelão Quando tapei o chapelão Tenho o valeirão, tenho o meu chatão Quando tapei o chapelão Tenho o Rodrigão, tenho o valeirão Quando tapei o chapelão Tenho o meu chatão, tenho o Rodrigão Quando tapei o chapelão Tenho o Rodrigão, tenho o porrozão Segura que eu quero ver, meu irmão Ela balança, ela lança, balança Isso é o forró da roça, menino tem que respeitar Eu digo assim, todo fandango tem pião Todo fandango tem guria Todo fandango rapaziada Atravessa a madrugada no compasso da alegria Todo fandango tem pião Todo fandango tem guria Todo fandango rapaziada Atravessa a madrugada no compasso da alegria Mas a coisa fica feia O gaiteiro, o corpo vinha, coloca o passo no salão O gaiteiro, o morto jeito, bate o taque Estou no peito, tapeando o chapelão Mas a coisa fica feia O gaiteiro, o corpo vinha, coloca o passo no salão O gaiteiro, o morto jeito, bate o taque Estou no peito, tapeando o chapelão Quando tapei o chapelão Tenho o vaneirão, tenho o Rodrigão Quando tapei o chapelão Tenho o forrózão, tenho o Rodrigão Quando tapei o chapelão Tenho o forrózão Quando tapei o chapelão Tenho o forrózão Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Vai lá, balança, balança, balança Vai lá, chicota, chicota Segura que eu quero ver, irmã Vai lá, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva, ouvir Seu olhar me evolui No meu peito se esconder A dozura do amor Quero colher essa flor Voar como um beijador E pousar no peito se esconder Vou respirar o mesmo ar que o seu Vou ver os frutos que você colheu No jardim do seu comba Sou, sou um passarinho livre no sertão Quero ser preso no seu coração Eu falei que essa é diferente, irmão Essa é a guitarrinha do Jinho Bahia Segura que eu quero ver, irmão Seu olhar me evolui No meu peito se esconder A dozura do amor Quero beijar esta flor Voar como um beijador E pousar no peito se esconder A dozura do amor Sou, sou um passarinho livre no sertão Quero ser preso no seu coração Pra nunca mais querer rolar Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Olha a balança, olha a balança Alô meu amigo Igor Ferrari Dá um abração pro homem aí, tamo junto, meu irmão Rodrigo Silva ao vivo Vamos fazer mais ou menos assim o porro da roça Dança, dança, dança Puxa meu cadrão Segura que eu quero ver, meu irmão Ela chegou na festa agora E tá doidinha pra dançar Vem que hoje a noite é nossa Só um minuto que eu vou te ensinar Ela chegou na festa agora E tá doidinha pra dançar Vem que hoje a noite é nossa Só um minuto que eu vou te ensinar Colo meu corpo no seu corpo no meu Colo seu corpo no meu e venha cair no piseiro Venha cair nessa dança que a gente não cansa É que parrozinho maneiro Ela se joga no passinho Quebra de ladinho Quebra de ladinho Mete bem gostoso Mete bem gostoso Bem devagarinho Quebra de ladinho Isso é Rodrigo Silva ao vivo Ela chegou na festa agora E tá doidinha pra dançar Vem que hoje a noite é nossa Vem que hoje a noite é nossa Só um minuto que eu vou te ensinar Colo seu corpo no meu Colo meu corpo no seu e venha cair no piseiro Venha cair nessa dança que a gente não cansa É que parrozinho maneiro Ela se joga no passinho Quebra de ladinho Mete bem gostoso Bem devagarinho Se joga no passinho Quebra de ladinho Mete bem gostoso Bem devagarinho Ela se joga no passinho Quebra de ladinho Mete bem gostoso Bem devagarinho Se joga no passinho Quebra de ladinho, mete bem gostoso, bem devagarinho Dois pra lá, dois pra cá, pra cima, irmão Vai lá balançar, balançar, balançar Gilmar Rodrigues gravando tudo ao fim Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, namorando uma cutia A cutia me falou, que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Segura que eu quero ver, meu Vai lá balançar, balançar, se é Rodrigo, se é maluco Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, namorando uma cutia A cutia me falou, que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, namorando uma cutia A cutia me falou, que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora vou se arrumar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Alô meu amigo Dimas e seus teclados Tamo junto, meu irmão Vai lá balançar, balançar, balançar Esse é o Rodrigo Silva Alves Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, namorando uma cutia A cutia me falou, que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Puxa meu patrão E o forró da roça é mais ou menos assim É só no dedo e no gogó Puxa a tecladeira, ó Só no dedo, sempre back Só no dedo, só no dedo Isso Vai, dança, dança, dança Baixinho, vai Isso, menino Forró da roça é assim É só no dedo e no gogó Puxa meu patrão Puxa meu patrão Segura que eu quero um fomezão Foi lá, balança, balança Alô meu amigo, é o toqueiro Aima gemeu no tronco do jurema Aima gemeu no tronco do jurema E aima gemeu no tronco do jurema Foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena Que vai se acabar Você já sabe que a Ema Quando canta vem trazendo No seu tanto indicado de azar Eu tenho medo, tô com medo Meu vizinho, que eu já acho que é muito cedo Pra esse amor se acabar Vem, morena Vem, morena Vem beijar Dá-me um beijo Dá-me um beijo Pra esse amor não acabar Vem, morena Vem, morena Vem beijar Dá-me um beijo Pra esse medo se acabar Puxa meu patrão Filho de cima do lombo de tampão Gilmar Rodrigues gravando tudo ao vivo, irmão Vai lá, chicote A Ema gemeu no tronco do jurema E a Ema gemeu no tronco do jurema Foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena Que vai se acabar E a Ema gemeu no tronco do jurema A Ema gemeu no tronco do jurema Foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena Que vai se acabar Você bem sabe que a Ema Quando canta vem trazendo no seu canto Um cunhado de azar Eu tenho medo, muito medo Meu vizinho Pois acho que é muito cedo Pra esse amor se acabar Vem, morena Vem, morena Vem, beijar Vem, beijar Dá-lhe um beijo Dá-lhe um beijo Pra esse amor Não acabar Vem, morena Vem, morena Vem, beijar Dá-lhe um beijo Dá-lhe um beijo Pra esse medo Se acabar Segura que eu quero ver, irmão Grava aí, Gilmar Rodrigues Poxa, meu padrão Poxa, meu padrão Segura que eu quero ver, irmão Hoje eu vou beber cachaça Até fazer careta Quero ver sair fumaça Porque eu ganhei na roleta Vou dar uma volta na praça De bermuda e camiseta Quero uma menina massa Pago bem, eu dou outra vinheta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Eu falei que ia ser careta Não faço questão de cor Moira, morena ou preta Todas têm o seu valor Não existe etiqueta Se mulher me dá amor Eu durmo apenas ajeita Sem mulher sou um terror Brigo bem, eu sou uma reta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Eu vou procurar um mudo Vou voar igual borboleta Eu sou um cabra maturo Criado na picareta Quem trabalha colhe fruto Quero uma mina correta Hoje eu quero uma mulher Nem que seja de boleta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Segura que eu quero E se é Rodrigo Silva ouvi Vai lá balançar, balançar, balançar E toma um shot Vai lá chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva ouvi Dança DJ, nós só pera esse som Eu quero ver essa novinha requebrar Dança DJ, nós só pera esse som Rodrigo Silva tá botando É pra quebrar Olha que dança, dança, dança Nós só pera esse som Eu quero ver essa novinha requebrar Dança DJ, nós só pera esse som Rodrigo Silva tá botando É pra quebrar Essa menina que tá aqui do meu lado Gosta do som, é pesado Pede pra operar o som Novinha fica louca Quando beija sua boca Enraqueia o seu batom Agora tá pedindo pra eu operar o som Dança DJ, nós só pera esse som Eu quero ver essa novinha requebrar Dança DJ, nós só pera esse som Rodrigo Silva tá botando É pra quebrar Olha que dança, dança, dança Nós só pera esse som Eu quero ver essa novinha requebrar Dança DJ, nós só pera esse som Rodrigo Silva tá botando É pra quebrar Olha a guitarrinha do Juro Maior Olha a dança, dança O rumo tá desmantelado Alô, Joaquim Sussarone Vai lá, chicota, chicota, chicota Baila que dança, DJ, nós só pera esse som Eu quero ver essa novinha requebrar Dança DJ, nós só pera esse som Rodrigo Silva tá botando É pra quebrar Olha que dança, dança Dança, nós só pera esse som Eu quero ver essa novinha requebrar Dança DJ, nós só pera esse som Rodrigo Silva tá botando É pra quebrar Essa menina que tá aqui do meu lado Gosta do som É pesado Mandou operar o som Novinha fica louca Quando beija sua boca Enraqueia o seu batom Agora tá pedindo pra eu operar o som Dança DJ, nós só pera esse som Rodrigo Silva tá botando É pra quebrar Dança DJ, nós só pera esse som No meu chão tão Eu vou botando É pra quebrar Olha que dança, dança Dança, nós só pera esse som Eu quero ver essa novinha requebrar Dança DJ, nós só pera esse som Rodrigo Silva tá botando É pra quebrar Puxa, meu patrão Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Olha o requebrado Juidão Ei, guitarrista Vai morar Aí dança Aí dança Vixe Alô meu amigo Pombaiana Aquela abração do Rodrigo Silva Meu irmão O homem Segura Olha lá, chicota, chicota Toma o chatão, toma o chatão É Rodrigo Silva, menino Sou demais Sou demais Aonde eu vou as piriguetes vem atrás Eu sou demais Sou demais Aonde eu vou as piriguetes vem atrás E vem chegando no porral A Mariana e a Marilu Para dançar o paredão da zona sul E vem chegando Vem quebrando Vem quebrando Até no chão Rodrigo Silva tá botando Porrazão Vem quebrando Vem quebrando Requebrando Até no chão Rodrigo Silva vai Vem chegando Vem quebrando Vem quebrando Chega a Samara Ela me trai Gosta de tapa na cara E vem dançando Vem dançando Vem dançando Até no chão Rodrigo Silva tá botando Porrazão Vem dançando Vem dançando Vem dançando Até no chão Rodrigo Silva tá botando Meu chão Eu sou demais Sou demais Aonde eu vou as piriguetes vem atrás Eu sou demais Sou demais Aonde eu vou as piriguetes vem atrás Dois pra lá Dois pra cá Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Tem que respeitar o forró da roça menino Sou demais Sou demais Aonde eu vou as piriguetes vem atrás Eu sou demais Sou demais Aonde eu vou as piriguetes vem atrás E vem chegando no forró A Marieta é o Marilu Para dançar o paredão da zona sul E vem quebrando Requebrando Vem quebrando até no chão Rodrigo Silva vai tocando Porrazão Vem quebrando Requebrando Requebrando até no chão Rodrigo Silva vai tocando Porrazão Vem chegando no forró Pode Chega a Samara Ela me trai Gosta de tapa na cara E vem quebrando Requebrando Requebrando até no chão Rodrigo Silva vai tocando Porrazão Não vai quebrando Requebrando Requebrando até no chão Rodrigo Silva vai tocando Porrazão Eu sou demais Sou demais Aonde eu vou as piriguetes vem atrás Eu sou demais Sou demais Aonde eu vou as piriguetes vem atrás Bota swing É pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Meu irmão Avisa que o Rodrigão chegou O irmão Um forró da roça pesado Vai lá chicota Chicota Eu falei que ia ser diferente E tome shot E tome shot Vem Vem Vai vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Levanto o cheiro Olho no espelho Olho no espelho Fico pensando Vai vai saudade Vai vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Eu falei que ia ser diferente Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Pra cima Ela chicota Chicota Vai vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Pra voltar correndo para mim Vai vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Levanto o cheiro Olho no espelho Fico pensando Onde ela está Será que ela Está sozinha Está sozinha Ou se tem outro No meu lugar Vai vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Vai vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Pois pra lá Pois pra cá Vai lá balança Balança E na guitarra Junho do Bahia Eu me lembro aquele dia em que você saiu Gritei Gritei Chamei seu nome Você nem me ouviu E por aí Sem medo Foi se aventurar Chalo Chora Esse é ore coisão Rodrigo Silva O meu irmão Vai na chicota Chicota Diz que ontem ela me ligou E chorando e soluçava Implorando meu perdão Me pedindo pra ficar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia Em que você saiu Gritei, chamei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você nem quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Segura que eu quero Ei, meu irmão Isso é Rodrigo Silva Alvim Ontem ela me ligou E chorando e soluçava Implorando meu perdão Me pedindo pra ficar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia Em que você saiu Gritei, chamei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você nem quis voltar E o meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Manda um forte abraço A toda a minha galera do Goiás Galera de Minas Gerais E a galera da Bahia Saudações a todos os fãs Do Rodrigo Silva E tome o short Vem! Aô! Meus amigos cigano de todo o Brasil Aquele forte abraço do Rodrigo Silva Vai lá chicota, chicota Chicota Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo no pensamento Por onde eu for Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo no pensamento Por onde eu for Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Esse é o Rodrigo Silva De mim não guarde rancor Nem pense que sou ruim Pra sua felicidade É que estou agindo assim De mim não guarde rancor Nem pense que sou ruim Pra sua felicidade É que estou agindo assim Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo no pensamento Por onde eu for Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo no pensamento Por onde eu for Alô Minha galera do Goiás Minha galera da Bahia Um abraço a todas Comitivas do meu Brasil Vai dar balança Pra te ver em outros braços Prefiro o abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Pra te ver em outros braços Prefiro o abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo no pensamento Por onde eu for Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo no pensamento Por onde eu for Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo no pensamento, por onde eu vou Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento, por onde eu vou Segura, Demir, vai tocar isso aqui no paredão de som de nó Vai em São Paulo Puxa, meu patrão, chama Segura que eu quero ser, Bernan Pra cima, Rio Bahia Põe lá, balança, balança Ô menina do bumbum empinadinho Alô menina do bumbum empinadinho Cê gosta mesmo é de mandar descer com força Cê fica louca é no cavalo de painho Alô menina do bumbum empinadinho Ô menina do bumbum empinadinho Cê gosta mesmo é de mandar descer com força Cê fica louca é no cavalo de painho Mô, monta no cavalo de painho Vai, mô, monta no cavalo de painho Mô, monta no cavalo de painho Agora monta no cavalo de painho Vai galopando, vai galopando Vai galopando, vai galopando Vai galopando no passinho do cavalinho Alô, menina do bumbum empinadinho Grava tudo aí, Gilmar Rodrigues Olha, chicota, chicota Ó, menininha do bumbum empinadinho Alô, menina do bumbum empinadinho Cê gosta mesmo é de mandar descer com força Cê fica louca no cavalo de painho Alô, menina do bumbum empinadinho Ó, menininha do bumbum empinadinho Cê gosta mesmo é de mandar descer com força Cê fica louca no cavalo de painho Mô, monta no cavalo de painho Mô, monta no cavalo de painho Mô, monta no cavalo de painho Agora monta no cavalo de painho Vai galopando, vai galopando Vai galopando no passinho do cavalinho Vai galopando, vai galopando Vai galopando no passinho do cavalinho Segura que eu quero ver, meu irmão Se é Rodrigo Silva ao vivo E tome shot E um forró da roça é mais ou menos assim Na pegada do Rodrigo Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Sou chameu padrão Essa é da época que marrava cachorro com linguista, meu irmão Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva ao vivo Aí a poeira chega e levanta do chão, meu irmão Puxa meu padrão, vai Puxa meu padrão, vai Essa é a pé de bode de Rodrigo Silva E o forró da roça é mais ou menos assim, meu irmão Puxa mais uma, puxa mais uma Chocou o pé de bode aqui, meu irmão Essa vai a homenagem O grande Zé Beto radialista Vai lá, chicota, chicota Pra cima, meu irmão Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Essa é a pé de bode do Rodrigo Silva Puxa meu padrão, vou lá, chicota, chicota E essa é nossa, meu irmão Põe esse cachorro na corrente, amor Senão eu não vou mais lá Põe esse cachorro na corrente, amor Senão eu não vou mais lá Vou descobrir o cachorrão que você tem No meio da sua casa, tenho medo de gostar Vou descobrir o cachorrão que você tem No meio da sua casa, tenho medo de gostar Antigamente você tinha um cachorrinho Cachorro peludinho, mas ninguém passava a mão Se é com você que hoje está nessa pantera Fica nessa pantera que não tem mais confusão Se você tem um cachorrinho peludinho Não gosto de cachorrinho, não gosto de cachorrão Se você tem um cachorrinho peludinho Não gosto de cachorrinho, não gosto de cachorrão Põe esse cachorro na corrente, amor Senão eu não vou mais lá Põe esse cachorro na corrente, amor Senão eu não vou mais lá Vou descobrir o cachorrão que você tem No meio da sua casa, tenho medo de gostar Vou descobrir o cachorrão que você tem No meio da sua casa, tenho medo de gostar Põe esse cachorro na corrente, amor Põe esse cachorro aí na corrente, amor Se você tem um cachorrinho peludinho, não gosto de cachorrinho, não gosto de cachorrão Se você tem um cachorro peludinho, não gosto de cachorrinho, não gosto de cachorrão Põe esse cachorro aí na corrente, amor Senão eu não vou mais lá Põe esse cachorro aí na corrente, amor Senão eu não vou mais lá Eu descobri o cachorrão que você tem No meio da sua casa, tenho medo de gostar Eu descobri o cachorrão que você tem No meio da sua casa, tenho medo de gostar Puxa meu patrão, chama Preparei bote-chapéu, selei o melhor cavalo Hoje ninguém me segura que o pai tá estourado Chamei as vaqueirinhas, já liguei o paredão Joga água no terreiro pra calmar o poeirão Nas vaquejadas é o meu som que tá tocando No TikTok tá todo mundo dançando É pra dançar até arrancar só lá na bota E a galera grita, chicota, chicota Então toca o Rodrigão Toca o Rodrigão, é o eixo que o bicho pega Quero ver animação Na batida do teclado é disso que o povo gosta E a galera grita, chicota, chicota Então toca o Rodrigão, toca o Rodrigão É o eixo que o bicho pega Quero ver animação Na batida do teclado é disso que o povo gosta E a galera grita, chicota, chicota Puxa meu patrão Eu falei que ia ser diferente, meu irmão O meu CD tá tocando em todo lugar De norte a sul fazendo a galera dançar Rodrigo Silva no forró que o povo gosta E a galera grita, chicota, chicota Então toca o Rodrigão, toca o Rodrigão É o eixo que o bicho pega Quero ver animação Na batida do teclado é disso que o povo gosta E a galera grita, chicota, chicota Então toca o Rodrigão, toca o Rodrigão É o eixo que o bicho pega Quero ver animação Na batida do teclado é disso que o povo gosta E a galera grita, chicota, chicota Dois pra lá, dois pra cá, e vamos nós Alô meu amigo Breno Souza, aquela abração meu irmão velho É o Morelinho Esse é o Rodrigo Silva Alves Ela que pega o gelinho e coloca na boquinha Olha que pega o gelinho e faz caras de safadinha, agora desce Gelinho na boca, ela tá louca, é louca Gelinho na boca, ela tá louca, é louca Puxa o meu patrão Segura que eu quero ver, meu irmão Alô meu amigo Elcio dos teclados É a mais top da balada, rainha da área Vivo, difícil de meu cu, difícil tomando uís Depois que bebe todas, ela fica louca, é louca Pega o gelo no saque, desce com gelo na boca É a mais top da balada, rainha da área Vivo, difícil de meu cu, difícil tomando uís Depois que bebe todas, ela fica louca, é louca Pega o gelo no saque, desce com gelo na boca Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Ela que pega o gelinho e faz cara de safadinha Pega o gelinho e coloca na boquinha Ela que pega o gelinho e faz cara de safadinha Agora desce, agora desce O gelinho na boca, ela tá louca, louca O gelinho na boca, ela tá louca, louca Segura que eu quero ver, meu irmão Se é Rodrigo Silva ao vivo E o forró da roça é mais ou menos assim, menino É a mais top da balada, rainha da área viva É difícil de meu cu, só tomando isque Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saque, desce, congelo na boca É a mais top da balada, rainha da área viva É difícil de meu cu, só tomando isque Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saque, desce, congelo na boca Agora Pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha Pega o gelinho e faz cara de safadinha Pega o gelinho e coloca na boquinha Pega o gelinho e faz cara de safadinha Agora desce O gelinho na boca Ela tá louca, louca O gelinho na boca Ela tá louca, louca Poxa meu patrão Segura que eu quero ver, meu irmão Com o São Rodrigo Silva